A audiência pública foi proposta pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo do PT. Ele disse que ficou incomodado com a repercussão negativa da extinção da Secretaria de Ciência e Tecnologia, proposta na reforma administrativa anunciada pelo governo do Estado na última quinta-feira. Na hora que você tira a secretaria, nós temos todo um trabalho realizado de dez anos que fica comprometido, ou seja, tudo isso que é a serviço do Estado e da população, o governo agora está desvalorizando. Eu acho que ele está equivocado, acho que o governador pode alterar isso, pode retomar essa secretaria e reforçá-la na sua atuação em benefício da população. O projeto de lei da reforma administrativa ainda precisa da aprovação da maioria dos deputados e, por isso, dezenas de pesquisadores da comunidade científica foram até a Assembleia esta manhã para fazer coro contra a extinção da pasta que deve ser incorporada à Secretaria de Planejamento. O receio da comunidade científica e dos deputados de oposição é que a medida poderá enfraquecer as políticas de ciência e tecnologia aqui no Estado. Nós não somos contra o projeto de reforma administrativa, mas esses dois pontos são essenciais. É preciso manter a Secretaria de Ciência e Tecnologia porque é ela que nos dá a formulação da política que pode permitir a sustentabilidade ambiental e econômica do nosso Estado. Desenvolver o nosso potencial de biotecnologia, de piscicultura, as pesquisas e os métodos de produção sustentáveis que o Amazonas precisa para progredir com inclusão social e preservação de meio ambiente. Mas esse enfraquecimento é rebatido pela base governista. Muito pelo contrário, o governador não pretende comprometer os serviços. O governador pretende que nós possamos ter mais eficiência com os serviços. Agora, aonde é possível cortar, está havendo corte sim, não só pela necessidade que nos impõe o momento econômico, mas também para que a gente possa investir na ponta. Outro ponto levantado durante a audiência pública foi a proposta de redução de quadro de funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a SDS, responsável pelas questões ambientais do Estado. O Amazonas precisa, ele é responsável por um patrimônio que é um patrimônio do Brasil, que é a gestão das florestas. Então, a ciência e a tecnologia e a agenda ambiental, elas andam de mãos dadas, juntas, e a extinção de uma e o enfraquecimento da outra é uma decisão equivocada que precisa ser revertida. A campanha contra a extinção da pasta de ciência e tecnologia foi parar na internet. Até um site foi criado para produzir um abaixo-assinado digital contra a medida. Até o início da tarde de hoje, o site já apresentava quase duas mil assinaturas. A campanha também é defendida pelo movimento Ficha Verde. Como conduzir uma gestão de uma área de 19 milhões de hectares, reduzindo o quadro, reduzindo o orçamento e tirando as estruturas de gestão já existentes. Então, isso é bastante preocupante, deve ser atentado nessa mudança política.